Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando com mais uma aula do Projeto Faima. Hoje a nossa aula vai ser de revisão para a E do terceiro ano de português. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a acentuação gráfica e na próxima aula eu vou falar um pouco sobre classes de palavras. Eu sou Felipe Cisnando e agora, por favor, não deixem de acessar o AVA. É muito importante vocês acessarem o AVA. Os professores botam conteúdo lá, conteúdo importante. Então, não deixem de acessar o AVA, por favor. Vamos começar, então. Primeiramente, vamos começar com as proparoxítonas. O que são as proparoxítonas? As proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba como sendo a sílaba tônica. Então, contando da direita para a esquerda, você vai contar uma, duas, três sílabas e essa vai ser a sílaba tônica da palavra. Essa é a mais fácil de acentuar, porque a regra geral dela é que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, ela está acentuada. Vamos botar um exemplo. Mínimo. Você divide como em sílabas mínimo? Mi-mi-mo. Contando direita para a esquerda, um, dois, três, você chega no mi. O mi é a sílaba tônica, por isso que tem um acento na palavra mínimo. Porque ela é uma proparoxítona e a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica dela. Vou falar um pouco sobre as proparoxítonas. Quais proparoxítonas são acentuadas? Primeiro, o que é uma proparoxítona? É que tem a penúltima sílaba como sendo a sílaba tônica. Quais dessas paroxítonas vão ser acentuadas? Vão ser acentuadas as que terminam em L, N, R, X, I, U, sigilo de zona onde é S, P, S, ã, com S ou sem S, ã, 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 ã ou então um ditongo. Eu vou falar depois sobre como você pode decorar, lembrar mais fácil comparando com as oxítonas. Então vamos falar das oxítonas. As oxítonas são as palavras que têm a última sílaba sendo a sílaba tônica. Mas quais dessas oxítonas vão ser acentuadas? Vão ser acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em ãns ou então ditongos, como o de ditongos abertos, ã, ã ou ã. Agora o que eu falei da dica Você pode pensar nas paroxítonas como sendo o contrário das oxítonas Porque se nas oxítonas acentuadas terminadas em A, E, O, C, S, EN, ENS As paroxítonas que terminam nessas terminações não vão ter acento Então você pode pensar como uma sendo o contrário do outro Não vale para todos os casos, por exemplo, dos ditongos Mas para a maioria vale Então é um jeito mais fácil de você lembrar Que as terminações das oxítonas são diferentes das terminações das paroxítonas Vamos lá então Uma coisa que eu tenho que lembrar de falar para vocês É que isso aí é só terminação, viu? Essas letras no final são a terminação É a última letra da palavra Não é a última letra da sílaba que está É a última letra da palavra Agora eu vou falar um pouco sobre o novo acordo ortográfico Porque ele mudou algumas coisas na acentuação Novo acordo nas paroxítonas O que é que ele mudou nas paroxítonas? Antigamente existia uma regra que se tinha um ditongo aberto Na penúltima sílaba paroxítona, que é a sílaba tônica Antes você acentuava Por exemplo, heróico, europeia, paranoia Porque você separa com heróico O roi é a sílaba mais forte Então antes você tinha um acento aí No novo acordo, vieram e mudaram isso aí Disseram que não tem mais acento Nas paroxítonas Só porque a penúltima sílaba Tem esse ditongo aberto Então eles foram tirar um acento de todas as palavras Europeia, paranoia, centopeia Nada disso mais tem acento agora Porque eles tiraram essa regra Outra coisa que mudaram Em palavras que tem dois O seguidos Ou então dois E seguidos Por exemplo Vou, creem, leem Antigamente eles põem um acento circunflexo aí No novo acordo Eles tiraram esse acento circunflexo Agora vou não tem mais acento Creem e leem não tem mais acento Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de classes de palavras Isso aí foi só um resuminho bem rápido Sobre a acentuação gráfica Pra lembrar esse conteúdo E a gente revisar um pouco pra E Lembre-se Ninguém é tão grande que não possa aprender Nem tão pequeno que não possa ensinar Muito obrigado